Razões históricas. A fundação do Brasil precede o debate sobre a conveniência de suprir de letras a totalidade da população. Apesar disso, houve um esforço louvável nos dois primeiros séculos nesse sentido. Esforço, por vezes, estendido aos escravos, pois escravos letrados valiam mais. No século XVIII, o Brasil alinhou-se através de alguns idealistas, como o bispo Azeredo Coutinho, responsável pela formação de muitos mestres no seminário de Olinda, a ideia de educar as massas rurais. Embora as circunstâncias práticas tenham tornado esse alinhamento pouco efetivo nas isoladas comunidades do interior do Brasil, como nos exemplos de Laguna e Viamão, é inegável o propósito de grande parte de nossas elites intelectuais na profusão das letras. Assim, não se pode falar de vício de origem para os problemas da educação brasileira. Onde e quando o Brasil ficou para trás? Bem, a história toda dos erros nas políticas de ensino do Brasil independente não cabe nesta obra, mas é evidente a simbiose, causa e consequência ao mesmo tempo, para e passo da tradição autodepreciativa com a tradição da carência de letras. O brasileiro era ignorante porque aprendia menos, ou aprendia menos porque sua ignorância era um vício genético e cultural? Valia a pena insistir no jeca tatuzinho? Na prática, não. Para que insistir em repetidos fracassos? Melhor jubilar, como fazia o Pedro II, educandário modelo. O contraste com algumas comunidades imigrantes reforçou o traço autodepreciativo e fatalista. O brasileiro não levava jeito para a coisa. Se alguém virasse os olhos para a lastimável situação de Portugal na primeira metade do século XX, talvez emendasse. Estão vendo? Quem descende dessa raça, além de tudo, aqui no Brasil, misturada à bulgrada, não pode mesmo querer ser doutor. No ensino universitário, há o problema histórico do bacharelismo, da burocracia, da centralização em Coimbra, do atraso na criação de universidades no Brasil emancipado, da insuficiência de vagas no século XIX e nas sete primeiras décadas do século XX, etc. Em geral, não se duvidava da capacidade da elite nacional formar-se bem nos cursos superiores. Não entrava aí o peso da tradição autodepreciativa. Mas ciência, ciência pura, pesquisa, experimentação, isso sempre foi coisa de maluco. Sim, pensam isso dos cientistas no mundo todo, mas no Brasil talvez mais. Ou, pelo menos, não se incluíam os cientistas nas rodas dos advogados, dos médicos, dos filósofos. Pior, quando se incluía, tratava-se de cidadãos a usar uma antropometria interpretada para depreciar o tipo nacional mameluco ou pardo, qualificado como inferior em capacidades cerebrais ao europeu puro, mais um motivo para excluir o brasileiro comum da escola. Outro problema do ensino superior era a inversão do princípio aplicado na escola fundamental quanto à reprovação ao extremo oposto. Se a bugrada não aprendia a ler, culpa da bugrada. Mas se o bacharelando é inepto, deixe estar, meu caro. Você é dos nossos, aqui não se reprova ninguém. Ao rigor para com o menino camponês, correspondia o paternalismo leniente para com o jovem formando, geralmente filho de membros das confrarias que gravitavam em torno do poder. Fez-se da escola superior pública instrumento de perpetuação da nobreza, de quem jamais se cobrou resultado algum. Importava o diploma, não o conhecimento, uma coisa não era necessária para a outra. Por fim, o atraso técnico, a baixa produtividade. O brasileiro trabalha muitas horas, mas produz pouco. Falta-lhe o conhecimento de métodos? Faltou-lhe aprender a trabalhar. Ita e Senai vieram tarde e não preencheram sozinhos a lacuna, que é histórica. A escola de Sagres é lenda, nunca existiu, assim como ninguém teve a ideia de fazer das minas de Ipanema um lugar para formar metalúrgicos nacionais. No século seguinte, seriam necessários 82 técnicos e engenheiros norte-americanos para fazer funcionar, com enorme atraso, a primeira siderúrgica moderna no país, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Ninguém melhor que Capistrano de Abreu, o mais elegante historiador brasileiro, para sintetizar o problema. Um indivíduo podia tentar uma empresa e levá-la a bom êxito. Com a sua ausência ou com a sua morte, perdia-se todo o trabalho, até vir outro continuá-lo passados anos para afinal colher o mesmo resultado efêmero. O historiador referia-se ao período colonial, mas poderia ter dito de outros tempos e o diagnóstico permaneceria correto. Por razões ideológicas e práticas, não houve um esforço profissionalizante proporcional às necessidades. Para quê? O país é tão rico, não há siderurgia sem minério. O Brasil, viva e deixe viver, entra com o minério, os outros que façam o resto, certo? Errado! Sociedades que optam por se limitar ao extrativismo são sociedades que tendem a fracassar.